Minhas senhoras e meus senhores, é melhor começarmos a rever os conceitos daquilo que é ser um país evoluído, um país humanista, um país de tolerância. Porque estamos a voltar aos tempos das trevas, a países de terceiro mundo e a países extremistas. E é o caso do Reino Unido, sabem porquê? Porque ontem um ex-agente da Polícia Metropolitana de Londres foi condenado à prisão perpétua. Confessou estas 49 situações aqui embaixo e estas 24 situações também aqui embaixo. Eu não posso dizer essas palavras que o YouTube não gosta muito. E destruiu a vida a dezenas de mulheres ao longo de 17 anos. Portanto, segundo os comentadeiros do sistema, o establishment português, o mainstream português, o Reino Unido é um país do terceiro mundo que está nem aí para os direitos humanos. E é sem dúvida um país extremista, não é verdade? Eu acho que em Portugal nós estamos mais enviesados para os direitos dos manos e não para os direitos humanos. Essa que é essa. Mas há aqui uma situação bastante herónica que eu quero partilhar com vocês. Que foi o ataque de esquizofrenia que a comunicação social portuguesa deve ter tido. Porquê? Porque a comunicação social portuguesa ficou naquela. Falamos deste caso para denegrir a imagem dos polícias? Ou ficamos caladinhos para não dar razão ao Chega? Então, como praticamente todo o mainstream está a fazer um cancelamento político ao Chega, ficaram caladinhos como rato de esgoto e não falaram deste caso, que era importante falar no que diz respeito às notícias internacionais. No que diz respeito à comunicação social digital da grande mídia, a SIC Notícias foi das únicas que falou do assunto. Mas falou do assunto exatamente enviesado no sentido de denegrir a imagem dos polícias. Reparem só neste título. Ao longo deste artigo nós conseguimos perceber o esforço do jornalista em ligar sempre e ter sempre ali em enredo a polícia britânica. Porque este predador aproveitava o facto de ser polícia para conseguir as suas vítimas. Mas o facto é que tentaram um objetivo redondo, denegrir a imagem da polícia. Até pelo último parágrafo, onde vão recordar um caso antigo de 2001 também, que envolveu um polícia. Por isso é que a SIC Notícias parece estar mais preocupada em julgar o facto dele ter sido um polícia do que julgar o facto dele ter sido um monstro que fez o que fez e cometeu os crimes que cometeu. Mas sabe uma coisa que eu vos digo? Isto é que é justiça. Isto sim é justiça. Este homem destruiu a vida de dezenas de mulheres, tratou-as como lixos, como objetos e levou a sentença que merece. Quando tiver cerca de 78 anos é que vai poder recorrer dessa prisão perpétua. E caso ainda esteja vivo para o fazer, se calhar vai pensar duas vezes antes de tomar essa iniciativa. Nós aqui em Portugal vivemos um místico muito estranho de inversão de valores. Estamos todos muito preocupados com os direitos humanos e com a possibilidade de reintegrar os presos e aqueles que foram condenados de uma forma muito solidária. Mas esquecemos completamente as vítimas de muita bandidagem que está preso. Vítimas que muitas vezes têm as suas vidas destruídas e muitas delas perdem até a sua própria vida. E estamos a falar de vítimas de todas as idades, de todas as cores, de todos os sexos. Portanto, os verdadeiros hipócritas que defendem um país de terceiro mundo são esses que não abrem o debate à prisão perpétua. Aqui em Portugal, tanto faz cometer o crime contra a vida de uma pessoa como de 30. Só tem uma possibilidade. 25 anos, no máximo. Por isso, a última coisa que eu tenho a dizer, e para fechar este vídeo, é que espero que o Chega nunca desista deste projeto da prisão perpétua. É urgente trazer a verdadeira justiça e a sentença justa em alguns crimes cometidos neste país e decididos pela justiça portuguesa. E um dia a população portuguesa vai entender isso e vai despertar de toda esta manipulação provocada pelo mainstream. Até à próxima.